Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um barrado. Esse modelinho é carreira única e ele forma um coração. É bem legal esse ponto, bem fácil de fazer também. E eu vou utilizar a linha Anne vermelha, tá? A Tex 295 e a agulha correspondente de número 1,75. Vou fazer num paninho de amostra. Bom, vou começar com um pontinho bem aqui no meu cantinho, tá? Vou fazer aquele caseado mais rente ao final da bainha. Eu deixo uma ponta aqui e faço um pontinho aqui no meu tecido. Aqui. Então, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Deixo o distanciamento necessário pra essas três correntinhas e rente aqui a minha bainha, faço um perfuro e um ponto baixo, tá? Assim. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma virada aqui no meu trabalho. Laço a linha na agulha e aqui no meu primeiro ponto que eu fiz no canto, eu vou fazer um ponto alto. Viro o meu trabalho, trago a linha aqui por trás da agulha. Então, subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço seis pontos altos. Com as três correntinhas, vão totalizar daí sete, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, ficou assim. Três, seis, sete com as correntinhas. Faço duas correntes. Laço a linha na agulha, venho por trás desse meu pontinho aqui e faço um ponto alto. Então, venho aqui e faço um ponto baixo no meu paninho, tá? Perfuro o paninho e faço um ponto baixo na mesma altura dos pontinhos anteriores. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Deixo o distanciamento necessário pra essas três correntinhas. Fixo, então, com um ponto baixo no meu paninho, tá? Feito isso, viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. Ops, escapou. Laço a linha na agulha, venho aqui nesse ponto baixo, ó, e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de novo. Aqui, laço a linha na agulha. Então, venho aqui nesse primeiro ponto alto e sobre ele eu faço dois pontos altos, tá? Um. Dois. Faço aqui um ponto alto sobre o ponto alto no próximo. Mais um aqui. E no nosso quarto ponto alto aqui, eu vou fazer três pontos altos no mesmo ponto, tá? Ó. Um. Dois. Três. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu fiz três pontos altos. No primeiro, dois. E no último vai ser dois também, tá? Vai ser... Isso. Os pontos altos a gente vai aumentar até a quarta carreira. Dessa mesma forma. Sempre fazendo dois pontos altos nos cantos e três no ponto central do nosso bloquinho de pontos altos, tá? Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Deixa eu contar aqui pra vocês quantos pontos altos ficamos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Sete no primeiro, onze no segundo. Viro o meu trabalho. Subo com três correntinhas. Então, faço mais um ponto alto no mesmo ponto. Aqui, então, a gente tem onze pontos altos. Eu vou caminhar até o sexto ponto alto e no sexto eu vou fazer três pontos altos, tá? Até o sexto a gente faz um pra cada. E em cima do ponto alto de número seis a gente faz três. Fiz um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Aqui a gente faz três daí. Um... Dois. Três. Então, caminho com pontos altos aqui com um pra cada até o finalzinho. E no finalzinho, então, no último ponto alto ali, eu vou fazer dois sobre ele. Aqui. 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 Dois pontos altos aqui no final. Um. Dois. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. Faço duas correntinhas. Então, laço a linha na agulha. Venho sobre esse ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de novo. Laço a linha na agulha. Venho nesse ponto baixo e faço um ponto alto. E, então, faço duas correntinhas novamente. Laço a linha na agulha. Venho por trás desse pontinho aqui e faço um ponto alto. A gente vai aumentar sempre um quadradinho assim, tá? Então, venho aqui no meu paninho, faço o perfuro com a altura daquele ponto alto e faço um ponto baixo pra fixar. Ficou assim o nosso pontinho. Agora, faço três correntinhas novamente. Venho aqui, deixo a distância necessária pros três correntinhas, faço o perfuro e faço o ponto baixo. Tá ficando assim, ó. Agora, eu viro o meu paninho aqui. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Faço ponto alto sobre ponto alto até chegar no nosso coração ali. Duas correntinhas. Venho aqui e faço... Sobre o ponto alto, outro ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, então, a gente vai fazer... Dois pontos altos. Aqui. Agora, eu vou caminhar até o oitavo ponto alto. E sobre ele, então, eu vou fazer três pontos altos, tá? No oitavo aqui, então, eu faço três pontos altos. E depois, sigo com um ponto alto pra cada um dos pontos até o final. E no último ponto dessa carreira, a gente vai fazer dois, tá? Bom, totalizamos dezenove pontos altos. Viro o meu trabalho aqui. Eu vou laçar a minha linha na agulha. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto aqui, eu vou começar a fazer pontos altos, tá? Eu vou fazer dez pontos altos no mesmo ponto aqui, tá? Um, dois, três. Vou fazendo, logo eu volto. Bom, fiz os dez pontos altos. Conto ali um, dois, três, quatro. E no quinto faço um ponto baixo. Aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu vou contar um, dois, três, quatro. No quinto, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer dez pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro. No quinto, faço dez pontos altos. Aqui. Concluindo os dez pontos altos, a gente vai no último ponto alto aqui, faz um ponto baixo. E pra descer, a gente segue fazendo ponto baixo, tá? Faço dois pontos baixos dentro das correntinhas aqui. Um pro ponto alto. Sigo fazendo com ponto baixo, um ponto baixo pra cada ponto da carreira base. Até chegar lá embaixo. E poder começar a trabalhar o próximo pontinho, tá? Aqui. O próximo coração, eu só vou mostrar pra vocês o início, porque eu acho que não tem muito mistério. A gente vai seguir fazendo assim, dessa mesma forma. Olha como ele fica. Deixa eu dar um foco aqui. Olha, ele fica bem, bem bonitinho, ó. Pelo menos eu adorei esse modelinho de ponto. Achei bem legal. Então, aqui, tá? Cheguei aqui, ó. Último ponto baixo, vou fazer por baixo desse aqui. Então, eu vou fazer as três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui. Faço meu ponto baixo. No paninho. Aqui. Viro o meu trabalho. Subo com três correntinhas. Começo exatamente como eu fiz no início aqui, tá? Laço a linha na agulha. Venho aqui nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Então, viro o meu trabalho novamente. Trago a linha aqui por trás. Faço três correntinhas. E, então, faço aqui dentro seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui por trás desse ponto e faço um ponto alto. Venho aqui no meu paninho e fixo com um ponto baixo. Assim, a gente vai começar o próximo coração, que vai ser exatamente igual a esse, tá? Caso tenha alguma dúvida, pode voltar o vídeo, quando eu concluo esse aqui, e continuar da mesma forma aqui pra frente, tá? Olha só, o pontinho, ele é múltiplo de cinco caseados. Caso tu queira fazer um com três correntinhas, vê mais ou menos a distância que tu precisa. Depois, tu pode ir marcando com uma própria, com uma reguinha, ou com alguma coisa que tu consiga medir. Daí tu marca no paninho, faz todos os perfuros e vê se vai dar certinho. Que tem que terminar assim com o coração inteiro, né? Porque fica mais bonito. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse modelinho. E, mais uma vez, obrigada por assistir o vídeo até o fim, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.